O crochê tunisiano que nós vamos aprender agora. Que linda que ficou essa gola. Marusca, bem-vinda! Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Como é que você chamou essa peça aqui? Trinita Deimonte. Olha só, eu quis perguntar pra você mesmo, porque é tão bonito esse sotaque que você faz, ó, certinho. É porque eu sou italianinha. Olha, e hoje nós vamos aprender o crochê tunisiano aqui. Sim, é uma técnica muito fácil. Muito pouca gente faz, porque ela caiu no esquecimento. Mas você pode mesclar tricô com tunisiano, crochê com tunisiano, tricô com crochê. Você pode misturar técnicas. Elas resultam num trabalho bonito. Ah, isso é verdade, né? E também esse resgate que você faz do crochê tunisiano, que é muito importante pras pessoas verem, né? Que é fácil, né? Não é muito difícil trabalhar, não. E dá um efeito lindo pra peça, pro trabalho. Sim, sim. A gente precisa de uma agulha específica pra fazer o tunisiano? Para fazer o tunisiano, sim. A gente tem uma agulha no comércio, a gente tem uma agulha que é cumpridona, igual as agulhas de tricô. Tá. Igual as agulhas de tricô, só que ela tem uma ponta de crochê. É, é como se fosse, né, uma agulha de tricô com a ponta de crochê. Isso, isso. Essa aqui que você traz, pra mim, é novidade, é um pouco diferente. É, ela é curtinha, porque pra mostrar aqui na televisão, é mais fácil com agulha curta. Certo. Do que a comprida que vai batendo. Isso. Essa aqui parece uma agulha circular. Sim, ela tem um cabo aqui, olha. E por que que precisa ser comprida? Porque a gente vai deixando os pontos na agulha. Vai deixando os pontos, ó. Tá vendo? Tá, interessante. Olha que legal. É. Como lenta essa sua agulha. Então, você pode... A agulha circular, ela facilita, porque se você for fazer uma manta, por exemplo, uma manta de sofá, naquela agulha tradicional, que é do tamanho de uma agulha de tricô, não cabem os pontos. Sim, verdade. Aí você precisa de uma agulha maior. Tá. Tá? Então, eu trabalho com essa daqui, que ela é bem prática. Que fio que você vai trabalhar aqui? O elegância? Hoje nós vamos trabalhar com elegância. Lindo, hein? Essa gola aqui, Rogério, ela tem a abertura aqui na frente, que ela não... É fake. A abertura é fake. É só um enfeite. Certo. Ela é em tricô. Então, eu utilizei agulha 6, ou 6,5, você pode usar, porque o rótulo indica 5,5. Como o tunisiano, ele é um ponto um pouco mais largo, porque você vai precisar de agulha de tunisiano, dois números maior do que é indicado no rótulo para agulha de tricô. Tá. Então, no nosso caso, é indicada agulha 5,5. A gente não tem agulha 5,5. É difícil de você encontrar. Ó, 6,5, que seria dois números acima, 7,5. Os meios, a gente não encontra. Então, eu fiz com agulha 8, ó. Essa agulha é 8 milímetros. De 7,5. Isso. Então, veja que ela não dá muita diferença da agulha de tricô. Uhum. O tunisiano, por si só... Fica bem claro aqui, ó. É. O tunisiano, por si só, ele é um tecido mais denso, mais grosso. Uhum. Então, ele parece que tem duas partes. Ele parece dupla face. Mas ele não é. Tá. Ele só é mais grosso. Perfeito. Nós vamos começar por esse tricô? Sim. Eu fiz aqui uma miniatura dele, tá? Aqui na nossa gola tem 43 pontos. O ponto é múltiplo de 10, mais 3, porque são as bordas. Tá. Tá? As bordas precisam ser espelhos. Então, eu montei aqui 23 pontos e fiz 10 carreiras em barra 2x2 de tricô. Uhum. Tá? Eu deixei pronto na agulha neste ponto pra eu mostrar pra telespectador, pra telespectadora, pra todo mundo que nos segue nas redes sociais, né? Isso. Como que a gente faz a transição da agulha de tricô para a agulha de tunisiano. Tá. Tá? Então, veja bem que a gente tem os pontos aqui na agulha e eu simplesmente, a minha mão que segura o fio é a mesma mão do crochê, porque essa técnica é crochê tunisiano. Tá. Tá? E eu venho dentro de cada ponto que está dentro da agulha aqui, puxo uma laçada e tiro da agulha. Já vai passando pra agulha. Isso. Isso vai formar a primeira carreira de ponto palito, que é o ponto básico do tunisiano. Uhum. Tá? Então, eu passo aqui dentro, puxo uma laçada e vou tirando os pontos da agulha de tricô. Já passando pra agulha. Já passando pra agulha. Do crochê tunisiano. Isso, de tunisiano. E o legal que você falou, né? Como dá pra fazer tricô junto com o crochê tunisiano, é bem o caso dessa peça, né? Sim. Sim. Que você inicia aí com ponto barra. Isso, e depois eu passo para o tunisiano. O tunisiano é uma técnica muito fácil de fazer, viu? Rogério? Esse tricô que você trabalhou, você trabalhou por... Repete aí pra nós. Por dez carreiras. Dez carreiras. Dez carreiras de barra dois por dois, que são dois meias, dois tricôs, dois meias, dois tricôs. Uhum. Quarenta e três pontos. Múltiplo de dez mais três. Ótimo. Lembrando também que a receita, gente, vai estar disponível, se já não está, lá no nosso Instagram. Faça você mesmo. TV, aproveite pra você nos seguir por lá, viu? Já vai passando os pontos. Pronto, olha, já passei, tô no último ponto. A gola, ela tem um tamanho único, né? Tem um tamanho único. Vamos supor que você queira fazer com um novelo só, porque aqui eu utilizei dois novelos pra mudar de cor. Uhum. Só pra fazer o jogo, um efeito. Gostei. Se você quiser a agulha, a gola mais curta, que dê somente uma volta no pescoço, você pode utilizar um novelo só. Tá. E aí, na receita que tá sendo disponibilizada no nosso YouTube, eu ensino a fazer a casinha, porque aí a pessoa pode abrir e fechar. Pra fazer o fechamento. Isso. Ótimo. Tá? Então, olha, aqui, eu passei todos os pontos pra agulha de tunisiano. Uhum. A primeira carreira, obrigatoriamente, é ponto palito, porque eu preciso de uma base pra fazer a próxima. Uhum. E o crochê tunisiano, você nunca vira pra fazer o avesso. Certo. Você trabalha no direito. Você enche a agulha e esvazia a agulha. Uhum. Então, assim, ó, ela é bem fácil de fazer. O primeiro ponto, sempre, é laçada, tira um só, porque vai fazer a bordinha. Agora é como um crochê mesmo, ó. Isso, laçada, tira dois, laçada, tira dois, até o final, até sobrar um ponto só. E quando você chegar lá embaixo, quando você terminar que sobrar um ponto só, você não precisa fazer uma correntinha pra subir. Tá. Tá? Porque, justamente, eu vou aqui passar pelo último ponto e eu vou mostrar pra vocês. O próprio último ponto já faz a correntinha. Ah, é? Uhum. Pra isso, a gente usa aquela técnica de pensar uma peça fofoqueira, né? Pra desembaraçar o fio. Pra soltar, né, o fio, né? Dizem que é, não sei se é verdade. Eu também não sei, não. No desespero, a gente até imagina. Ó, vou fazer o último ponto, tá? Certo. O último ponto, ó, eu puxo uma laçada. Então, ela já veio com laçada. Ah, já formou a laçada. Já formou a correntinha. Ó lá. Então, agora, eu vou encher a agulha. Eu passo aqui na frente do ponto. Voltando. Na frente. Isso. Voltando. Que, na realidade, essa é a carreira indo. Indo. Isso. É, porque até então, você só tinha colocado os pontos. Isso. Uma coisa, é... Pra quem faz tricô, é fácil de pensar. Três meias, três juntos, três meias. Laçada, meia, laçada. Uhum. Três meias, três juntos, três meias. A gente faz um mantra. Laçada, meia, laçada. No tunisiano, a laçada é um pouco diferente do tricô. A laçada do tunisiano é uma correntinha. No nosso ponto aqui, como você pode ver, tem uns buraquinhos, que são as laçadas. Certo. Tá? E eu vou mostrar agora pra vocês. Fica bem característico. Sim, sim. Será que o pessoal em casa já conhecia, já conhece, já faz o crochê tunisiano? Conte pra gente lá no nosso WhatsApp de número 123104, 1212, com a hashtag EuNaTV. Você pode participar e comentar aí pra gente. De repente, até enviar foto de trabalhos com o crochê tunisiano que você já produziu. Pronto, ó. Eu enchi a agulha e eu deixei aqui o último ponto. O último ponto, ele faz a bordinha. Ó. Que é o que você falou. Isso. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. A bordinha aqui, ó. É. Então, o último ponto... Já é o acabamento. Isso. O último ponto, você sempre pega dois fios, ó. Duas alças do fio. E pra fazer a bordinha, a laçada tira um. Certo. Tá? Agora, nós vamos começar o ponto trabalhado, este ponto, e as laçadas. Certo. Então, eu vou fazer um palito, laçada. A laçada é correntinha. Uhum. Aí, eu venho com três palitos. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer três pontos juntos, que é o que vai fazer esse friso aqui do meio. Uhum. Três pontos juntos. Esse ponto aqui, que é o ponto de trabalho, não conta, tá? Então, três pontos juntos, e eu vou passar dentro de quatro laçadinhas. Mais três. Um palito, dois palitos, três palitos. Agora, eu vou fazer laçada. Agora, eu vou fazer laçada, palito, laçada. Laçada, que é a correntinha. Palito, e correntinha de novo, que é a laçada. E, mais uma sequência. Palito, palito, palito. Três juntos, ó, eu seguro bem aqui, pra não correr o risco de carregar junto, que não precisa, né? E mais três palitos. Um, dois, e três. Laçada, que é a correntinha. Palito, ponto de borda. Essa gola é uma repetição de duas carreiras. Certo. Primeira carreira foi essa da volta, que fez as laçadas e os três juntos. Uhum. Agora, a gente vai retomar os pontos. E toda carreira é igual, tá? Eu tenho um palito. Aqui onde eu tinha laçada, eu vou colocar dentro do buraquinho e puxar uma laçada. Certo. Aí, eu venho com três palitos. Um, dois, três. Três juntos, ó. Aqueles três juntos que a gente fez na carreira anterior, eu vou passar aqui por dentro deles e puxar uma laçada só. Tá formando essa trança. Tá formando. Um, dois e três. Aí, aqui eu tenho correntinha, palito, correntinha. Eu vou dentro da correntinha, dentro do buraco, ó. Puxo uma laçada. No palito, uma laçada. No buraco, uma laçada. Um, dois, três. Passo dentro dos três. Um, dois, três. Buraco, palito e ponto de borda. E pronto. Acabou. É só seguindo assim, né? É só seguir essas duas carreiras até chegar no tamanho de gola que você quer. E aí, fazer a barrinha do outro lado. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, os pontos que estão na agulha de tunisiano passam para a agulha de crochê. De tricô. De tricô, que daí você finaliza com aquele ponto barra também. Isso, ponto barra. Exatamente. Olha aqui. E aí, eu escolhi colocar botões de 25 milímetros. Você pregou o botão já unindo as partes. Isso, isso. Então, eu escolhi botão de 25 milímetros, coloquei só quatro. Por quanto você trabalha essa gola toda para saber a parte de cada cor? Um novelo inteiro. Ah, você vai trabalhando novelo, depois troca. Isso, exatamente. E só segue, né? Isso. E aí, você tem a gola pronta. Só mostrar para vocês aí de casa, ó, o efeito que dá esse ponto do crochê tunisiano, que fica realmente muito bonito. Parabéns, viu, Marusca? Muito obrigada. Gostei, gostei. Nós vamos passar os seus contatos. Ali, a gente tem outros trabalhos, também são de crochê? De tunisiano? Não. Ali, nós temos tricô. A gola branca é crochê tunisiano. Tá. A outra gola, do lado direito, foi a gola que eu trouxe, a Normandia, que eu trouxe no programa passado. Que você ensinou aqui. Sim. Ela é de tricô. E aí, tem uma luvinha que é novinha, 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 aquela luvinha verde, acabou de sair da agulha. Que linda. É. E as outras peças são de tricô. Muito obrigado. Estamos passando as suas redes de contato. Muito obrigada. Para o pessoal seguir acompanhando e aprender mais, não só o crochê tunisiano, tricô e por aí. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui, tá? Muito obrigada. Um beijo grande para você. Beijo. Boa viagem, bom retorno. Boa viagem, bom retorno.